Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Estamos aqui hoje com o tema Fatos, Novidades e Surpresas, reveladas agora para o seu futuro imediato. Vem com a gente nesses próximos minutos, tenha certeza que a espiritualidade te conduziu até aqui com algum propósito e através dos nossos instrumentos, aqui serão manifestadas e canalizadas as mensagens que deverão ser entregues, especialmente a cada um de vocês que chegaram até aqui. Peço para que você se conecte com uma das duas opções de leitura. Para ambas as tiragens teremos o tarô e baralho cigano. Se concentre e escolha o grupo número 1, com o olho que tudo vê, ou o grupo número 2, com o nó celta. No número 1 temos um tarô das bruxas e o Lenormand Caveira. E a opção número 2, com o nó celta, temos também um tarô das bruxas, o tarô da triluna e o baralho cigano tradicional. Tá bom? Veja com qual opção você se sente mais atraído, mais canalizado e concentrado. Se sente que deve ouvir as duas opções, uma, tá bom? Ou apenas uma, ou as duas, fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Ao final da segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. Onde nós vamos decretar e deixar ir todas as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. E se assim você deseja participar conosco, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários. Que nós vamos juntos, em oração, pedir pela intercessão do plano espiritual em nossas vidas. Para recebemos progresso e que sejamos vitoriosos e dignos das conquistas da nossa caminhada de vida e da nossa jornada. Se você quer participar, deixe o nome aqui abaixo. Agora, vamos então, vamos juntos as nossas leituras, as nossas canalizações. Vamos iniciar com vocês que se conectaram com o olho que tudo vê. Vou deixar o nosso celta aqui ao lado. Juntamente com os decks. E logo mais, nós vamos entrar com eles. Deixa eu reservá-los aqui à minha frente. E vamos iniciar, meus amigos e amigas que chegaram até aqui a nós, que se conectaram com a energia do olho que tudo vê. Fatos, novidades e surpresas reveladas agora para o seu futuro imediato. Ou acaso não existe? Vem com a gente, que aqui terá uma mensagem do plano espiritual, que será canalizada especialmente para você. Já virou aqui, você sendo honrada e vejo você também agraciando, você muito humanizada, você tendo um elo de muito carinho ao próximo, de respeito ao próximo. Mas vamos compreender direito essa situação, tá bom? Então, autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos distribuir agora o Lenormand. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Meu amigo e minha amiga, estamos numa tiragem coletiva. Eu vou falar todos os cenários que aqui estão sendo expostos e peço para que você adeque a sua realidade, tudo bem? Vamos então dar início. Primeiramente, eu vejo que você teve momentos de muitas conquistas na sua vida. Você já foi muito reconhecida, você já foi muito honrada. Eu vejo que você tem uma sensibilidade muito aflorada. Você pensa muito no próximo, tá bom? Eu vejo que você já se entregou no passado a uma causa, tá bom? Ou tanto por um sonho ou um projeto. E eu vejo que você teve pessoas que se empenharam junto com você, mas que infelizmente houve a queda, tá bom? Houve algo que impediu o progresso dessa situação, desse trabalho. Desde ser trabalhos de causas mais humanitárias ou até mesmo, tá bom? Um trabalho coletivo em comunidade, o que seja, adeque a sua realidade. E eu vejo que tinha muitas pessoas, vocês sendo norte. Vejo aqui o terceiro setor muito forte para vocês, tá bom? Que estão aqui nessa conexão, mas eu vejo que realmente é uma selva de pedra. E você indo muito por um ideal e pessoas próximas a você, movidas muito pela paixão, muito pela intensidade, pelo idealismo, se deixaram ir muito pelos sonhos e esqueceram que tinha que haver um pouquinho mais de pé no chão e planejamento. Em algum momento, houve sim discórdias, houve sim enganos, rivalidades, intrigas e fofocas dentro da situação de vocês, onde pode até ter chegado a vias de fato com algumas pessoas ali envolvidas, tá? E isso, infelizmente, deu uma quebra dentro da situação de vocês. Deu aquela, digamos, aquela broxada, né? Deu aquela baixa de empolgação, de será que isso não vai dar certo? Vai dar certo mesmo? Será que a gente está indo pelo caminho certo? E foi um balde de água fria essa situação externa que influenciou totalmente o interno, tá bom? Pode também ter sido motivado pela pandemia, vocês estavam aí em ascensão. Vejo até mesmo na questão de ensino, muitas de vocês podiam estar aí ajudando crianças carentes, aí veio a pandemia, cada um teve que se adaptar, né? E muita da realidade, muita gente não tem esse acesso com muita facilidade a meios tecnológicos. E aí vocês tiveram que se reinventar, mas não foi mais aquele mesmo gás e aquele mesmo ânimo de antes. E eu vejo vocês muito com os pés atados e querendo e tendo que rever os planos, a sua sociedade pessoal. De certeza você trouxe dessa experiência muito aprendizado. E eu vejo você agora reavaliando as suas semeaduras para o futuro. Vejo você revendo as metas, você revendo os objetivos, tá bom? E vejo agora você empreendendo mais no setor de esporte, da prática mesmo esportiva ou de movimentação corporal ou de artes também, tá? Pode ser de arte, de galeria de arte, de pintura, de artesanato. Eu vejo mais movimento, tá? Eu vejo situações com movimento. Você investindo nesse setor, indo para esse setor, para muitos de vocês que estão aqui conectados com essa energia e você colocando a mão na massa. E agora não se pautando e esperando que haja uma equipe, que haja o aval. Eu vejo você agora realmente fazendo e acontecendo. Você chamando a responsabilidade para você. No momento que você está na sua vida, você chamando a responsabilidade. Eu dependo de mim, eu vou fazer acontecer por mim. É o meu sonho, eu não posso delegar o meu sonho na mão de outras pessoas. A responsabilidade é minha. E eu vejo você indo em direção a um novo empreendimento, a uma nova forma de botar em prática esse seu sonho, esse seu objetivo, tá bom? E vejo você tendo grandes chances de prosperar. Sim, com toda certeza, tá bom? E o início com falta de estrutura, começando do zero. Mas eu vejo você tirando muita força de dentro de si e o meio. Você vai sim esbarrar com pessoas, tá bom? Que tiveram uma história de vida muito sofrida nesses próximos dias. E eu vejo você buscando força nessas histórias. Você vendo o quanto você é abençoado e abençoada. E o quanto você pode também. E o quanto você tem de capacidade de ajudar o próximo. Você é uma pessoa muito altruísta. Você é uma pessoa que pensa muito no próximo. Você é muito guiada pela emoção. Mas a queda do passado te fez compreender e te fez amadurecer. Que é a necessidade de sempre confiar desconfiando. De falsas promessas. De gente com planos muito mirabolantes. É melhor ter uma coisa que é certa do que ficar no plano das ideias. Já se a gente fizer isso, isso, isso vai acontecer. Não, vamos dar um dia de cada vez. É um tijolo de cada vez, tá bom? Então aprenda. Eu vejo você mesmo agora desenvolvendo estratégias para conseguir o que você quer. E com muito cuidado com bajuladores. Você não cai mais em qualquer papinho. Então, a surpresa para você certamente é. Aquela situação do passado que não deu certo em algum momento. Você vai ter a sua segunda chance. Tá? Aí adequa a sua realidade. Mas você tendo a segunda chance de botar a mão na massa e agora por você, com você. E você tendo, vendo o caminho se construir. Tá bom? Só você nunca tá. Você tem Deus com você. E você tem a sua força de vontade. Você tem o seu vigor. Você tem a sua capacidade de conquistar e conseguir o que você deseja. E você encontrará pessoas no seu caminho que vão te auxiliar. Mas agora eu não vejo você permitindo que as outras pessoas assumam o lugar que é para ser seu. Que tem que ser seu. As coisas só funcionam na mão do dono. Não adianta ficar delegando função achando que vai dar certo no coletivo. Não tem coisa que a gente precisa realmente ter o pulso firme. ser o líder, ser a pessoa que vai trazer, que vai captar os investimentos, que vai ser a voz daquela situação, daquele empreendimento, daquilo que você sonha. Que também é o teu sonho, é a tua perspectiva e é a tua experiência. Tá bom? Então vai pra frente. O que aconteceu no passado foi aprendizado e você terá sim agora as novas oportunidades e sair. Dessa zona cinzenta, dessas dúvidas e incertezas. É necessário o primeiro passo. E tenha sim, não se esqueça de reavaliar as semeaduras, reveja as metas e os objetivos. Tá bom? E amplie os horizontes. Tudo pode ser muito mais do que você imagina. Mas você precisa colocar o pé no chão em alguns momentos. Pra você realmente ter o tato, o feeling e botar as coisas pra acontecerem e serem investidas. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Mensagem forte aqui, com toda certeza. Se você sente que não ressoou pra sua realidade, te convido a escutar a segunda opção. Acontece às vezes da gente se conectar com uma opção, escolher por algum motivo ou houve alguma interferência. Então vem com a gente agora na segunda montinha. Tá bom? Vamos ao Nosselta e vamos ver os fatos, novidades e surpresas que serão reveladas agora pra você, meu amigo e minha amiga. Se concentre, firme seu pensamento, autorize o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas. Que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos nos dispor. Agradeço aos nossos guias, anjos e mentores espirituais que intercebem, nos protegem e nos guiam. Muito interessante, meu amigo e minha amiga. Vamos aqui agora ao baralho cigano. Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Eu acredito que aqui eu estou falando com pessoas experientes já, tá? E se não for seu caso, a gente vai adequar aqui a leitura, tá bom? Mas eu vejo pessoas que têm, ou querem construir uma família, vislumbram isso para a vida, em ter um casamento, construir uma família. Ou já tem uma família instituída e você já está indo para novas fases da vida, uma fase mais tranquila, tá? Vejo aqui para vocês realmente a entrada de um novo ciclo, de uma nova fase da vida. Ou para muitas aqui estão dando início realmente a construção de uma família, tá bom? Vocês estão buscando estabilidade, um progresso, tá? Vitalidade, a construção em bases sólidas. Vejo muita caridade, muita bondade, um crescimento estruturado, tá bom? São planos de longo prazo. Fala aqui sobre a sabedoria que só o tempo traz, tá bom? A convivência traz, eu vejo vocês buscando isso ou já estão nesse cenário de vida. E eu vejo muita ação, eu vejo realização de projetos, eu vejo você não recuando diante dos obstáculos. Eu vejo sim que o rumo está certo, mas você precisa ter perseverança, precisa sim ter firmeza, precisa se esforçar mais. Porque grandes trunfos são conquistados diante de grandes esforços. Eu vejo a justiça aqui, um equilíbrio. Tem aqui as batalhas que terão da vida natural, mas que serão vencidas com muita resiliência. Vejo vitória, tá bom? Vejo grandes esforços e grandes recompensas para vocês. Eu vejo vocês muito apaixonadas, por mais que tenha batalha, por mais que tenha aquele momento que você queria chegar em casa e falar Uh, né? Eu não consigo ter um minuto para descansar. Tem que sempre estar com a mente ligada, quando não é o trabalho, é a família, é os filhos, é a casa, é o marido, é o que quer que seja. Mas eu vejo você fazendo isso, por mais que esteja cansado, você não se imagina sem tudo isso. Porque foi construído também com muito amor, com muito empenho. E se ver sem isso, é como se realmente não existisse a sua existência. Por mais que a gente fale que está cansado, mas no fundo a gente sabe que vale a pena. É aquela questão do amor, o que é construído com amor, com empenho. Tem aqui potencialização dos seus empreendimentos também, tanto passados como futuro. Aqui eu vejo uma nova forma de assimilar, com amadurecimento. O tempo passa para todo mundo, agora cabe como a gente vai reagir a esse tempo. Eu vejo aqui pessoas já mais amadurecidas, já passando, já saindo da fase daquela juventude, tendo a consciência do esplendor, das conquistas pautadas em saber que não é mais aquela mocidade toda, como se não houvesse amanhã. Agora o amanhã já está aí, o amanhã chegou. E a gente olhar para trás e ver a construção, com a construção pautada em ética, pautada em valores, e que é isso que você quer deixar como um legado. Eu vejo aqui pessoas que vão deixar um legado familiar, que vão deixar uma experiência ímpar na vida, ímpar no sentido de límpida. Vejo vocês, aqui tem pessoas que querem dar início a uma nova carreira, um segundo ou terceiro, quarto curso, não querem ficar estagnados. Eu vejo pessoas aqui que querem colocar a mente em movimento, e os caminhos estão muito abertos para isso. Nunca é tarde para recomeçar e nunca é tarde para dar continuidade a um sonho que você tinha na infância, na juventude, e que por motivos dos caminhos e escolhas da vida, você deu outras prioridades no momento, mas agora você pode reaver aqueles sonhos, e por que não? Tá bom? Serão outros desafios, outras batalhas, outras empreitadas, mas também trará novas possibilidades. E é o novo que motiva a gente, é o novo que renova a nossa energia, que nos traz esperança sempre de dias melhores. Então eu vejo vocês também aqui sendo honrada, vejo méritos, vejo reconhecimento, se você começar um curso, o que você começar, você será reconhecida, vejo uma transformação grandiosa da sua vida, e se você está numa cena mais jovem, você tem um lindo futuro para ser construído, tá bom? Pautado aí nos valores, vejo você construindo família, Então segue pelos seus instintos, pelos seus sonhos, e sempre se lembre de onde você veio, e quem você é, em quem você está se tornando, e em quem você quer ser. Não se perca pelo caminho, tá bom? Porque tem uma linda história para você desenvolver e viver, tá? Aqui tem novos empreendimentos, tem casamento para quem quer casar, tem consolidação de casamento para quem já está junto, tá bom? É realmente aquela sensação de... Aqui eu vejo matriarcas, tá bom? Vejo mulheres que vão ser mulheres fortes, que são realmente o núcleo de uma família, que são realmente... E vocês têm exemplos de mulheres muito fortes na árvore genealógica de vocês, e você seguindo esse exemplo, sendo muito forte e vencendo muitas batalhas na sua vida, como já é vencedora de muitas batalhas, tá bom? Então siga em frente nos seus planos, que tem de tudo para dar certo. Nunca acredite que é tarde, nunca acredite que é tarde, nunca é tarde demais, tá bom? Para viver aquilo que você acredita que tem que ser experienciado por você. Se a gente tem a capacidade de sonhar, a gente tem a capacidade de realizar. Os caminhos estão abertos, pode ter certeza, tá bom? Vejo movimento, ânimo, tem ação, tem coragem, tem um pioneirismo também, você desbravando aí novos lugares, novas terras, novos saberes realmente, tá bom? Novos sabores, e vejo uma iniciativa, disposição, e muito importante, a atitude. Você é uma pessoa de atitude, e por isso você conquista o que você sonha, e o que você deseja na sua vida. Tá bom, meu amigo e minha amiga, espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês, vocês nasceram para ser vencedores, tá bom? Vocês não vieram nessa vida a passeio, realmente aqui são pessoas de ação, são pessoas que vão deixar um legado aí na história de vida de vocês, na família de vocês, no que vocês estão construindo. Vamos agora a nossa oração de libertação para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo, vamos juntos para finalizar este momento aqui conosco, vamos lá? Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem, as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Te desejo muita luz, muita vitória, que você ande sempre de cabeça erguida. Deus já foi na frente, tenha certeza disso, e você nasceu para brilhar. te convido a conhecer nossas outras redes que também assinam por Clarividência Online. Tem Instagram, TikTok, tem Kawaii, vai lá, é conteúdo exclusivo produzido com muito amor e muito carinho para cada um de vocês que aqui estão conosco. A gente se vê. Até a próxima. Tchau!